Bom, Roberto, é uma derrota que evidentemente não está nos seus planos, mas vamos começar do começo. O Londrina teve uma boa proposta de jogo, começou bem a partida. Que análise você faz do início de jogo, partindo para o segundo tempo? Bom, nós tivemos um primeiro tempo, uns 20 minutos o adversário tentou, propôs o jogo, como é, como tem que ser dentro de casa. E depois dos 20 minutos nós conseguimos controlar o jogo, tivemos também as ações ofensivas, tivemos as nossas chances, o goleiro acabou trabalhando. E nós tivemos um primeiro tempo, no meu modo de ver, totalmente controlado. A segunda etapa, nós também, enquanto tivemos a condição atlética daquele 11 que entrou, eu também acredito que a gente conseguiu manter o mesmo nível. Tanto é que o goleiro adversário trabalhou mais no segundo tempo até do que no primeiro. E nós tivemos que fazer as nossas trocas, né, para revitalizar dentro daquilo que nós tínhamos também como opção no nosso banco. E, Roberto, dentro daquilo, né, evidentemente foi pouco tempo de treinamento. Você conseguiu ver em prática já, conforme você treinou nesses três dias? Muito, a gente conseguiu controlar o jogo. Nós tivemos ali uma performance do nosso meio de campo, a gente conseguiu ter o controle da partida. Nós não passamos nenhum sufoco. Claro que a nossa equipe, tecnicamente, ela tem uma condição e a gente precisa transformar isso em ação. E tivemos as nossas chances. O goleiro do adversário trabalhou bastante. Nós tivemos que fazer trocas, né, de jogadores que também cansaram e a gente tem que fazer. Você tem que trocar, você tem que tentar fazer essas tentativas. E é claro que aqueles jogadores que entraram e jogaram até a metade do segundo tempo, eles estavam mais dentro daquilo que nós treinamos, dentro daquilo que nós trabalhamos. E, obviamente, que as trocas, elas acabaram até não tendo a mesma organização, mas a gente conseguiu revitalizar. E aí, numa bola que, no meu modo de ver, também foi falta, mas também não adianta nada a gente reclamar, o árbitro não deu. O jogador totalmente com o braço aberto. E, para mim, o domínio foi mão, né, porque você está com o braço aberto, ele não estava junto com o do corpo. Dá para ver pelas imagens da televisão, nós já vimos. E acabamos tomando um gol aos 46, a hora que praticamente a partida tinha terminado. Qual era a sua leitura, Roberto, no momento que você fez as alterações? O que o Londrina vivia na partida, a ponto de você mexer buscando a vitória? Bom, primeiramente, nós tínhamos que revitalizar, né? Nós colocamos um jogador de velocidade, do lado esquerdo. O Safira, ali, nós achamos que ele tinha perdido já o sentido de estar aberto, porque a gente tinha que ter essa velocidade. Como ele é um jogador mais cascudo, ele tem um biotipo bom, a gente colocou para brigar com os zagueiros do adversário, enquanto ele tivesse força. E depois a gente... porque nós tínhamos que trocar. O Dagoberto, até um certo momento, ele conseguiu fazer, depois acabou sentindo. E, fisicamente, a gente tinha que revitalizar, como é o caso também do próprio Dudu. Se bem que o Dudu a gente não tinha como opção, não tem um meia como opção, e a gente tentou trocar para um jogador mais próximo, né? Vamos dizer, um terceiro homem que acaba fazendo, né? Que hoje a gente fala que é um médio. E colocamos o Anderson. No meu modo de ver, o Anderson entrou até bem, com dinâmica, chegando na área. Talvez ele tenha até conseguido chegar, depois que ele entrou, até mais do que o Dudu, porque ele entrou, logicamente, descansado. Então foram essas trocas e depois a do Thiago, para que a gente continuasse com a nossa força ofensiva. Roberto, que lição que fica desse jogo, agora pensando nos próximos compromissos, lembrando que Londrina tem esse objetivo de sair da zona de rebaixamento? Saber que a gente não pode, até no último minuto, se desligar. Nós estamos atravessando aí um momento difícil. E quando você desliga, você acaba acontecendo como aconteceu hoje. Um lance que, mesmo que falta ou não, a gente acabou tomando os 46 minutos ali do segundo tempo. E a gente tem que ter as oportunidades. Eu acho que a gente dá para encaixar, principalmente, o nosso ataque. Nós também tivemos as nossas chances e elas melhores, escolhas melhores. Nós tivemos algumas escolhas erradas na hora do contra-ataque. E isso a gente tentou treinar por, mesmo que pouco, né? Triangulações, ofensivas. Nós temos um time extremamente rápido, né? Principalmente quando entra Felipe, Paulinho, o próprio Jô. Nós temos um time rápido. E a gente tem que aproveitar essa velocidade. A gente tinha que ter feito, às vezes, algumas escolhas mais certas, para que a gente pudesse ter matado o jogo antes do que o adversário. Com uma semana inteira pela frente de trabalho, Roberto, isso, de um certo modo, pode deixar o treinador um pouco mais otimista? Claro, a gente, nós temos que trabalhar, nós temos que contar com o apoio do nosso torcedor. É um momento de urgência, é um momento que, se nós não agregarmos, né? Não adianta a gente falar só de erros. Nós temos que, sim, falar também de probabilidades, de acertos e tudo mais. Porque nós precisamos do nosso torcedor, da nossa cidade, juntamente com esse clube. Nós temos aí uma divisão a ser defendida a todo custo. E começa, nós temos que fazer isso com muita veemência, com muito discernimento, para que a gente possa nos manter nessa divisão.